Música Aconteceu na sede da Liga de Futebol de Toledo a eleição da nova diretoria. A chapa Avante, que tem a frente João Viana, foi eleita por unanimidade dos clubes filiados à Liga de Futebol, quatro compareceram para a votação. Foram eles, Boa Vista, Luciano Scalcon, Colorado, Geraldo Weissheimer, Penharol Adilson Meurer e Concórdia do Oeste Diego Gava. Assim ficou composta a nova diretoria da Liga de Futebol de Toledo, presidente João Viana, vice-presidente Celso Lagni, tesoureiro Simblício Royer, vice-tesoureiro Quati, conselheiros Evandro Amorim e Carlos Eduardo Calau, secretário Adenilton Carlos Pereira. Vamos lá então. Um sim, dois sim, três sim, quatro sim. Aprovado. Aprovado. O tesoureiro Simblício Royer fala como estão as finanças da Liga de Futebol. A saúde financeira da Liga de Futebol, você sabe que a Liga, ela não tem renda, a Liga não tem objeção de entrar dinheiro, a Liga depende de patrocínio ou taxa de inscrição de clubes. E como ano 2019 nós tivemos um campeonato que teve algumas empresas que não conseguiram pagar, lógico, a Liga depende das entradas e lógico que hoje a Liga desses dois anos sem campeonato, infelizmente, daí não entrou nada, né? Eu disse. Não teve patrocínio, não teve campeonato e a Liga logicamente sofreu com o financeiro. Mas até hoje, graças a Deus, estamos em pé, estamos aí mantendo a Liga e tomara que agora esse campeonato agora 2022 realmente venha acontecer para nós da Liga ter realmente recursos para manter a instituição. A Liga de Futebol de Toledo tem algum débito em relação a empresas da cidade? Você quer aproveitar o momento para esclarecer alguma coisa? É, realmente se tiver alguém em dúvida, infelizmente ficou um débito, mas não muito grande, em questão do Soder Motos. Ficou uma pequena quantia para trás, não que a gente não tinha o dinheiro, nós teríamos o dinheiro, só que daí a Liga ia ficar descoberto para manter os débitos de água, luz, para manter os 42 anos isso aqui, não é fácil, né? Então, como já falei, não temos renda, não temos nada e ficou, fui conversar com o dono da Soder Motos, da Yamara, né? É da Yamara, né? E ele entendeu que realmente não tem recursos e não tem problema, a gente assim que começar o campeonato, a gente vai lá e acerta com ele primeiramente. O dirigente do Colorado de Bom Princípio e atual vereador Geraldo Weissheimer comentou sobre o valor repassado, a Liga de Futebol, no montante de 53 mil e 700 reais. Então, passou pela Câmara, vereador, isso aí, e nós aprovamos lá o recurso para a Liga de Futebol de Toledo, 57 mil, aproximado, quase 58 mil, assim, o recurso foi aprovado e estamos esperando agora para ver a diretoria da Liga fazer uma nova diretoria, a princípio, né? Que hoje vai ser votado aqui e para frente vamos rever isso aí novamente. Sobre a importância desse valor e a volta do esporte em Toledo, ele acrescentou. Está correndo tudo meio devagar o nosso esporte, por causa desses dois anos parados aqui, não está sendo fácil, eu acho que não vai ser fácil esse ano, para engrenar novamente tudo isso aí, nosso futebol. Mas vamos fazer um esforço aí para voltar esse futebol novamente aí em Toledo e mais forte ainda. João Viana, o presidente da Liga de Futebol que verá esse ano a bola rolar. Pois é, infelizmente 2020, 2021, não podemos fazer o campeonato, não foi culpa nossa, foi a pandemia, né? Que assolou o Brasil, assolou o mundo aí. Mas, felizmente agora, em 2022, está dando uma trégua, né? E está tudo voltando ao normal, inclusive a questão econômica. Eu acredito que esse ano dê para fazer o campeonato e dê para fazer um campeonato forte. Bom, você tem a sua diretoria, pessoas que vão, obviamente, somar com a Liga. Ah, com certeza, né? O pessoal que está com a gente aí gosta, conhece do futebol e, junto com os dirigentes de equipes aí, a tendência é fazer um bom campeonato. Qual é a sua expectativa para uma próxima reunião, já um arbitral e, quem sabe, qual é a data para começar esse campeonato? Então, agora, a partir de agora, a gente vai estar correndo atrás de patrocinadores, né? A Liga precisa de patrocinadores também e os dirigentes de equipes vão estar conversando com os demais dirigentes de equipes lá. E para o dia 28 de março, a gente está fazendo a nossa primeira reunião, conversando sobre o futebol. E nessa reunião, então, a gente vai poder estar moldando o nosso campeonato amador de 2022. Participe da campanha Aplicação Premiada Se Cré de Progresso Paraná São Paulo e concorra a mais de 490 mil reais em prêmios. Para participar é fácil. Invista a partir de 100 reais e ganhe números da sorte para concorrer. Quanto mais você aplicar, mais chances tem de ganhar. São vários sorteios com prêmios de 5 a 50 mil reais. E o sorteio final em agosto de um Jeep Compass Zero Kilômetro. Participe! Consulte o regulamento ou fale com seu gerente. Participe!